Ao meu lado aqui o técnico Carlos Nunes, uma partida que mostrou que o time tem condições de brigar de igual para igual com quem quer que seja. Coisas do futebol, digamos assim, tivemos as oportunidades, não fizemos e eles tiveram e fizeram. E aí Carlão? É verdade, Valdomiro, eu trabalhei nesse sentido exatamente de situação adversa. A nossa equipe mostrou que tem potencial, fizemos um bom primeiro tempo, deixamos de matar o jogo no primeiro tempo e a forma que eu faço o trabalho aí, eu digo sempre para eles, a gente toma gol de bola parada ou falha nossa. Nós tomamos dois gols de bola parada e uma falha nossa. Enfim, mas deu para ver que a equipe no momento que ela começar a desenvolver o futebol, eu acho que o futebol vai crescer. A equipe está de parabéns, não pelo resultado, mas pelo posicionamento, pela pegada, pela coragem dos meninos de bater de frente com o time aí que vem como um grande. Mas eu acho que a nossa equipe fez um futebol de igual para igual, infelizmente nós tivemos resultado adverso. Agora é trabalhar a semana para assimilar os nossos erros, para que contra o Itapurã não venha a acontecer outra vez. Bom, o torcedor não é bobo, não é nada, viu e gostou, saiu e aplaudiu, foi bacana, Carlão? Olha, eu sou desportista, eu sei que no futebol não tem ninguém invicto. Eu não estou alegre, mas eu entendo que não venceu o melhor. Eu acho que aqui dentro da Casa do Urso não foi o 7 de setembro o melhor. Estou chateado pelo placar, mas eu tenho uma luz no fundo do túnel que eu sei que eu tenho uma máquina na mão e no momento que eles encaixarem o jogo com certeza vai dar alegria para o povo de Mundo Novo. O Natan Paulista mostrou que tem potencial, é uma opção que você tem na frente? Olha, do nosso grupo reduzido, o jogo de hoje serviu para ver com quem nós podemos contar. Todo mundo se doou aí, a equipe um bom conjunto, muita cobertura e eu confio muito nessa cobertura. E venho dizendo na palestra, nas preeleções, de que se a gente não errar e não tiver gol de bola parada, não há gol contra nós, mas infelizmente hoje nós erramos. Fica a lição para o próximo jogo e eu tenho certeza que nós vamos corrigir esses erros e o Itaporã vai passar por mais momentos, porque a minha intenção de todo o grupo aí é de realmente fortalecer a toca do urso e a gente vir assustar aqui dentro durante muito tempo. Foi Carlos Nunes!